Deita no nuigarapé aonde ninguém acha E deixa o sol que ainda lhe veste arder Só pra ver o que sobrou de ti Aonde posso ir pra esquecer de mim Percorro terra sem nação pra me fazer país Vem cá falar a língua do meu coração Se despedir do que virei sem ti Vem cá falar a língua do meu coração Ah, se despedir do que virei sem ti Ah, se despedir do que virei sem ti